Marca a OC, tela com problema, gente, tela com defeito, tá? A gente tem uma tela aqui, é compatível, pois já analisei, correto? Já analisei, fiz uma análise nela antes, não sei se foi feito esse vídeo, corta daí no YouTube, não sei. Só sei que a gente verifiquei aqui e a tela é compatível, da Toshiba na OC. Consegui pegar para o seu modelo, gente, o rapaz acabou de trazer a televisão. Filtze, 40 polegadas, gente, nova zerada. A TV, o cara usou pouco dia, gente, já está com defeito. Mandar consertar aqui mesmo. Deve ter que fazer um vídeo dessa bicha aí, vamos fazer já, já. Se der tempo. A TV OC, modelo 32S, 51, 95 bar, 78G. Agora vamos pegar o modelo da TV Toshiba, vamos lá. Modelo TV LEG DL, 3277A. A gente vai já desmontar e já vamos direto para o assunto, correto? E vamos tirar a tela defeituosa e colocar a outra. Já foi parafusada, já virei o cara para cima, já destravei a moldura frontal. Ó. Essa OC é bem simples de você desmontar ela. Tá aí a OC desmontada. Ela não é colada, a tela dela. Ela também não. O problema dela é que está queimada. Às vezes você quer consertar, às vezes quando você encontra o problema e a ver você, quando tem a peça. Onde é que você vai encontrar essas peças aqui queimadas? Para comprar. Às vezes quando uma tela dessa, a vez queima uma peça aqui, a ver você. Vai encontrar na internet aí uma pirata dessa aqui. Aí lá vai o problema. Aqui, às vezes o problema também é aqui dentro, é interno. Tá aqui. Outra coisa que tem que ter cuidado. É na entrada de alimentação. Essa aqui, a malha dela é bem fininha. A malha dela é fina aqui. Mas ela tem uma adaptação para adaptar para essa malha fina, para a malha larga. Voltando aqui atrás um pouquinho, vou mostrar para você já, só um instante. Tá aqui. O positivo dessa tela aqui é do lado da direita. O positivo. A tela que eu vou botar aqui é a tela da Toshiba. É uma TV Toshiba. Eu vou passar para vocês o modelo aqui. Novamente. Eu já passei para vocês uma vez. Passar novamente o modelo. Veja que o flat do Kofts aqui da TECOM é só uma. Ela não tinha esses cortes aqui. Esses cortes aqui foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Esse corte aqui. Corteiro aqui para cá. Corteiro aqui para cá. Corteiro aqui para cá. E corteiro aqui para cá. Porque não é fácil fazer e filma no mesmo tempo. Aí eu fui cobrir com fita isolante. Para ficar bonitinho assim. Isso aqui é coberto com fita isolante. Tá? Com fita isolante foi coberto. Olha aí. Fica bem... Bem bonitinho. Fiz o corte aqui para poder caber. Foi tudo sob medida isso aqui. Medi a largura. Para dar certo. Só que... Antes eu já tinha visto... Que a alimentação é do mesmo lado. Por isso que eu fiz essa... Por isso que eu fiz toda essa tentativa. Deixa eu ver aqui se vai caber certinho. Olha aqui. Sobre a largura. Vamos ver se vai dar certinho aqui. Outra coisa aqui. Essas babatanas aqui. Até ela ficar trepada. Eu vou ter que tirar nem se eu do lado. Tá vendo aqui? Para você mostrar para vocês. Essa... Essa... Essa babatana aqui. Que a tela original dela dá certo. Tem aqui. Você pode tirar essa... 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 Essa babatana aqui. Que chama essa... Essa quimia. Tirar. Até com ferro de solda. Um estilete. Uma faca. Ou uma lixadeira. Eu sei que isso como é que ia fazer. Aqui caiu certinho. E do lado de baixo também. Aqui já deu certinho também. Não tem problema. Aí o corte eu fiz. Aqui caiu certo. Aqui caiu certo. E aqui caiu certo. Agora aqui... Já ficou trepado. Bem aqui um pouquinho. Bem pouquinho. Eu vou ter que tirar. Vou ter que tirar um pouquinho aqui. Já que eu vou tirar aqui é para poder... A fita não ficar trepada aqui. Tem que tirar. Vou tirar a tela de volta. Vou fazer esse procedimento. De dar largura aí. Senão o nosso serviço não presta gente. Adaptar a tela. Tem esses cuidados que tem que tomar. Adaptar a tela aqui não é a mesma. Não é só chegou, botou a tela e fechou a TV não. Quando a tela é 100% da TV. Aí sim é outra história. Eu vou logo ver a largura aqui. Aqui é a parte prática. Eu posso fazer isso com ferro de solda. Aqui ó. Eu posso fazer com ferro de solda. E posso também fazer com a... Com a furadeira aqui também. Tirando. Um pouquinho. O que diz que diz que é desmelhizar. Tanto cortar ferro quanto cortar qualquer coisa. Tem secador ou não? Vamos lá. Usa um óculos aí. Moda de qualquer coisa. Pronto. Eu tirei já ó. Olha aqui ó. Tirei. Aumentou a largura aí ó. Olha como alargueceu aí ó. Agora eu vou... Eu vou logo... Ah você tem que tirar. Aqui ó. Também. Aqui eu vou usar. Com a lixadeira é rápido. Viu só. É rápido demais. Ligino que você tira isso aqui. Eu vou tentar ver o que que eu vou fazer. Se é com a faca. Se é com a lixadeira mesmo. Já que eu volto com vocês. Tá vendo ele ficando aqui ó. Olha ó. Olha lá. Tira a batanazinha. Agora vamos descer a tela. De boa. Tela da TV sempre. Na TV ao ser Ronco TV. Essa tela da da sempre. Ela não é smart tá. Eu tenho colocado. Sempre colocado a sempre. Sempre. Muito bem. Se você não fazer esse corte. Como foi pra você aqui ó. Aquele cortezinho. Pra esses... Esses frete dos cofres. Aqui. Esses drivezinhos aqui. Como eu quero chamar assim. A tela. A ré. Esse frete fica trepado. E você quando for virar aqui. Que descer a moldura. Pode romper tá. O correto é deixar tudo certinho. Conforme. A origem de fábrica. Que a tela tá pedindo. A outra tela tá lá. Agora a gente vai colocar a moldura frontal. Descer aqui. Nossa montagem aqui. Tá certo já aqui ó. Ó. O que é que faz você colocar uma tela em outra telazão? Qual é o motivo? Quando precisa. E qual são as facilidades? É quando a alimentação da tela. Por exemplo. Aqui. Vamos ver que aqui seja. A alimentação da tela. Vamos supor que a tela que você. Vai tirar da TV. A alimentação seja desse lado de cá. Vamos supor que seja aqui ó. À direita. Vamos supor. Aí você arrumou uma tela. Alguém lhe vendeu barato. Você conseguiu com um colega. Aí você vai. Dar uma olhada lá na tela. A alimentação da tela que você vai colocar. É desse lado de cá. E a que tá no lugar desse lado de cá. Se a alimentação da tela. Que tá no lugar desse lado de cá. Que você arrumou esse lado de cá. Não dá certo. Não adianta você tentar. Porque você vai ter que fazer uma. Uma grande modificação. Isso aí é contra o gênio né. Agora vamos lá. Se você conseguiu uma tela. A alimentação do mesmo lado. Aí sim. Aí é top. Correto? Beleza? É isso aí. Agora a gente vai colocar a TECOM agora. A TECOM de jeito dessa forma. Não dá. Porque essa plaquinha aqui. Que faz conexão com o roteador. O Wi-Fi. Ela tá impedindo. O que é que eu vou fazer aqui? Gente. Eu vou mudar. Como eu já removi. Essa plaquinha aqui. Não tem mais necessidade de ficar lá. Removi. Ficou uns furos em lá. Agora eu vou. Fazer isso. Vou mudar ela de endereço. Pra lá. Tem nadinha gente. Fica de boa. Pronto aí. Fica até bonitinho aqui. Tá aí ó. Ficou top de linha. Agora a anteninha aqui ó. A gente vai usar. Pode usar outro lugarzinho. Agora a TECOM aqui. A gente vai fazer isso ó. Botar no lugar. Que a gente quer ó. Agora vamos virar a televisão. Na posição de nós testar. Que senão fica muito comprido viu. Alguém procura. Mas qualquer tela. Dá pra colocar no lugar de outra telazão. Gente. Qualquer tela não gente. Você tem que ver primeiro. Primeiro passo. Vamos lá. Só encostar aqui. Para uma tela dar certo. Primeiro passo tem que fazer. É como é disso aí. Verificar de qual lado é o positivo na tela que está defeituosa. Corrigir de qual lado é. Corrigir o frete. Porque muitos frete. As trilhas. Os endereços. É largo. O outro. São bem. Aquele pente fino. Então tem que verificar isso aí também. Tem que ver também. Verificar também o formato do frete. O formato da malha. Não é só. Pegou a tela e jogou. Não. Não é bem assim não. Tem que verificar. As condições. Da malha do frete. Para vocês colocar. Verificar de qual lado fica o positivo. Se o positivo é do lado ciclano. E o que você vai botar do mesmo lado. O CT vai dar certo gente. Vamos testar a televisão agora. Fui trocar a tela. Da Toshiba. Para a OC. Toquezinho aqui atrás no botão de power. Apertei. Está aí ó. Olha a tela já funcionando de boa aí. Tela compatível. Modelo TV LED. DL3277A. Essa é da Toshiba hein. Coloquei na TV AOC. Beleza? Toshiba não é smart. Mas essa AOC é. Beleza? Vamos pegar o modelo da AOC. Que foi responsável a receber tudo de boa aí. Modelo 32S. 51. 95 bar 78 G. Nossa dica. Ficou top de linha a TV. Só o midi boiado aí gente. Ficou. Só o cara da jaca aí. Agora é só colocar o canal gente. Só colocar o canal da TV aí. E assistir de boa meus amigos. Olha aí meus amigos. Certo. Está aqui meus amigos. Agora deu certo aqui meus amigos. Amigos e amigas. Fogo TV AOC. Vamos colocar na tela. Estamos amigos. A TV deu certo. Ficou boa. Se esteja o finalzinho. É isso aí. Até mais. Tchau. Fui. Que tela.